Fala aí galera ligados no Overpowered PTBR, Minim Salsa aqui de volta pra vocês, trazendo mais um vídeo comentado, dessa vez aí um King Strike de CBJ no mapa Sovereign. Meu Deus cara, essa submachine é horrível, essa gameplay aí foi pega pelo OP Jazabon, que é o nosso comentarista português aí, e ele acabou pegando um recorde brasileiro barra português de King Strike mais rápido de CBJ solo, foi muito épica essa gameplay aí, eu acho que foi em mais ou menos uns 4 minutos e meio por aí. E ele não deixou nenhum print da classe que ele tava usando, ele também não lembra a classe que ele tava usando, o que dá pra mim falar aí pra vocês é só a Chain do Specialist, que ele tava usando aí, Scavenger, Death Silence e Hardline. E também uma coisa que dá pra falar isso da arma é que ele tava usando cano longo, e de resto da classe assim eu não vou poder falar pra vocês o que ele tava usando. E essa submachine é muito ruim cara, muito ruim mesmo, é disparado a pior submachine do jogo, mas até que ela mata bem de perto aí, vocês podem ver que o Jazabon tava segurando, segurando não, pegando o respawn aí nessa parte do mapa, É, o que facilitou um pouco o Ken dele, porque ele acabou pegando só pessoas de perto e média distância, é, essa submachine é meio ruim de longe, é, como toda submachine do jogo, né, com exceção da Amy Tark, ela é até mais ou menos de longe. Mas como toda submachine do jogo, ela é bem ruimzinha de longe, e o cano longo aí acabou ajudando ele bastante, em algumas kills onde o inimigo estava um pouco mais longe. E é uma coisa que eu recomendo bastante vocês usarem, porque vai ajudar imensamente aí, na sua streak do Ken Strike, e vocês podem ver aí, que o Jazabon estava simplesmente rodeando essa parte aí, Porque ele sabia que tinha pontos de respawn aí, muito fortes, eu acho que são, acho que três pontos de respawn bem fortes, e um dos mais fortes aí, que é mais preocupante, digamos assim, é essa parte aí de trás dele, que tem a escada. E, porque, simplesmente o inimigo pode nascer e pegar ele por trás aí, então o que o Jazabon estava tentando fazer, era flanquear os inimigos, é, bem na hora que ele acabou de dar respawn. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da gameplay, e do comentário. Se você gostou da gameplay, não se esqueça de checar o canal aí do Jazabon, que vai estar na descrição. Se você gostou do comentário, também cheque meu canal, que também vai estar na descrição, junto com o Twitter do Overpowered PTBR. E eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar o vídeo. E é isso, valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí